E aí galera, beleza? Boa noite. Hoje como eu havia prometido ontem que eu fiz aquele vídeo massa, delícia pra sortear esses prêmios maravilhosos, esse aqui principalmente, cheirando a leite, vermelhinho, da pirueta, salto e solto, é uma coisa de louco esse drone, esse drone é uma maravilha. Eu vim hoje aqui pra já deixar na descrição, vou deixar o número do WhatsApp pra vocês poderem enviar os vídeos, tá ligado? Massa, aqueles vídeos caprichados, na descrição lá vai estar o número. Vamos caprichar nesses vídeos pra ganhar esse prêmio, hein? E se vacilar, meu amigo, eu me empolgar, gostar do vídeo, ver que a galera tá se empenhando massa, pode ter surpresa na parada aí. Beleza? Então, pra começar, vamos logo se inscrever no canal, deixar aquele like delícia e apertar o sininho das notificações pra poder receber os vídeos pra me explicar, porque nessa parada aí vai ser perder o dançou. Quando chegar no dia do sorteio, não parto, se não tiver no vídeo do sorteio, vai perder, porque eu vou fazer, tipo, o vídeo do sorteio e vai ter o vídeo que vai... Porque eu tô achando assim, muito complicado, eu tava pensando em chamar um jurado massa pra poder julgar os vídeos, tá ligado? Eu ia chamar só gente famosa, entendeu? Tipo, alguém famoso aqui do bairro, tem um mendinga ali que o bicho é fera pra descobrir vídeo, o bicho é uma delícia, toma todas. E também tem um... tem que ser um negócio bacana, eu quero analisar bem como é que vai ser isso. Então, o que eu tô pensando? Eu tô pensando em pegar o vídeo e colocar o vídeo pra vocês decidirem também ajudar aí, entendeu? Quem vai ser o melhor vídeo. Coloca os vídeos que eu selecionei que eu achei mais massa e vocês aí decidem quem vai ganhar. Beleza? E mudando de assunto, uma surpresa delícia. Chegou quatro encomendas, todas que estavam fora do fluxo postal, chegou hoje. Quatro encomendas fora do fluxo postal. Lembra que eu falei que eu tava com onze encomendas fora do fluxo postal? Hoje chegou quatro. Então, o correio aí parece que tá na velocidade da luz, da luz de vela. Esse correio é uma delícia. E como esses produtos são massa, o que eu vou fazer? Eu não vou abrir os quatro pacotes não, tá entendendo? Eu vou abrir só dois pacotes. Pra gente fazer o vídeo massa. Explicar bem bacana. Eu não sei, se de repente der vontade, eu abro os quatro. Eu vou começar por esse aqui. Porque esse aqui, cara, impressionante esse pacote aqui. Levou nove meses, meu amigo. Coisa ligeira. Eu fico impressionado com a velocidade do escorreio. Eu não sei porque esse povo fica falando mal do escorreio. Fala mal da receita. Fala mal do Brasil. Fala mal de tudo. Cara, nove meses. Minha filha tá grávida aí, pô, vai nascer um menino aí. Levou nove meses, mesmo tempo. Tá entendendo? Normal, nove meses. Eu quero que chegue com um ano. Mas chegue. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos elogiar o correio. O correio é uma delícia. Ele é super ligeiro. Super trata bem os clientes. Essa encomenda aqui, pronto. Essa encomenda aqui, ó. Eu recebi. Eu entrei com a reclamação, tal, tal. Eu recebi do correio o quê? Tá extraviada. Quando é hoje chega, eles roubam e devolvem. É uma coisa de louca. É uma cana demais. Ó, eu não sei onde foi parar o meu estilete. Eu acho que esconder o meu estilete. Então, vou ter que ser na tesouroeta. Vamos logo pegar essa aqui. Que eu tô doido pra ver esse aqui. Doido. Tô viajando nesse aqui. Levou nove meses. Vamos ver. Ó, o menino nascer na cabeça. Saiu. Uhul. Massa. Olha, sabe por que não tem plástico molhado? Por causa disso aqui, ó. Na embalagem já tem plástico bolha. O que que eu vou fazer? Eu pego, corto com a tesoura e fica estourando. Pra não perder minhas bolhichas. Olha. Meu Deus. Que coisa delícia. Olha só que coisa delícia, mano. Mais plástico bolha. Meu Jesus. Eu já tô... Eu me acabo hoje. Vou dormir lá pra meia-noite, uma hora da manhã. Isso aqui que se chama delícia. Câmera E-Cam. Câmera... Essa daqui é uma Gol Pobre. Muito top, cara. Top demais. Essa câmera tem uma qualidade absurda. Vem todos os acessórios. Uma caixinha de acrílico. Maravilhosa. Coisa de louco. Essa câmera é um espetáculo. Eu nem vou fazer... Eu vou abrir. Ah, eu vou abrir. É, eu vou abrir. Vamos abrir essa delícia aqui pra nós ver como é que é. Vamos abrir. Não sei nem como é que ela tá inteira. Nove meses pra chegar aqui. Não sei nem como chegou inteira essa câmera maravilhosa. Isso aqui se chama Gol Pobre. Você que é um quebrado, quer ter uma GoPro e não tem dinheiro, compra essa aqui. Quem te ver, pô, vai pensar que você tá com uma GoPro. Fala, eita! A Luílton tem uma GoPro, meu amigo. Esse cara é muito rico, meu Jesus amado. O cara vai ter uma GoPro. Mal sabe ele que é uma GoPro, mas funciona que é uma delícia. Ninguém que olha. Se eu quero olhar um dinheiro assim, não sabe não que é uma GoPro. Olha que caixa de acrílico. Não é toda a câmera que vem uma caixa dessa, não. Olha só que delícia. Toda... Toda maravilhosa. Como é que solta aqui? Olha, ela vem presinha aqui, ó. Essa borrachinha aqui, ó. A travinha, você aperta aqui. Cara, não tem que ver que essa câmera aqui é barata. Me enxiga, não quer sair, não. Ah, meu Jesus amado. Chima. Ah, me ajuda aí. Ah tá. Esse jumento aqui é foda. Olha aí. Olha o tamanho da tela. 29 polegadas. Ah, esse aqui, acho que dá até pra aproveitar essa pecinha aqui. Vamos ver os acessórios que veio nessa delícia. Manual. Olha, vem um controle remoto. Essa aqui foi uma 4K, meu amigo. Não é brinquedo, não. Tem duas caixinhas dentro. Não vem mais nada aqui. Tem duas bichinhas dessas. Vamos abrir primeiro essa aqui. Deixa eu mudar a posição da câmera pra melhorar. Gostou muito jeito todo com vídeo. Primeiro, cabo de aço. Da bicicleta. Olha o acabamento disso. Borracha anti-escorregadia. Uma travinha dessa que vem com aquela proteçãozinha pra travar ou pra não conseguir tirar. Duas pecinhas pra prancha de surf, capacete. Essa pecinha que pega ali. Um controle remoto maravilhoso que vira uma pulseira, tá vendo? A pecinha pra você prender na pecinha da bicicleta. Mais quatro pecinha dessa aqui. Uma tampinha extra. Dali da tampa traseira. Quando aquela borracha estragar, já tem essa outra tampa. E mais nada aqui dentro. Vamos agora para a outra caixeta. Cara, impressionante, não é não? Quem disse que a pessoa não pode ter uma GoPro de qualidade no preço justo? Vamos abrir essa outra caixeta aqui. Lembra que eu falei da pulseira aqui? Essa daqui é pra colocar no relógio. No controle. Cabo de dados. Com o nome Eken. E veio um carregador Eken Originaurius. Uma delícia. Tem mais nada aqui. Beleza? Essa daqui é uma câmera de qualidade. Sem brincadeira. Eu vou fazer vídeo nela aí. Eu vou pular de paraquedas. Eu vou fazer... Vou... Fazer um monte de coisa de aventura pra colocar no canal aí. Eu nadando com os golfinhos. Tá entendendo? Vai ser coisa de louco. Coisa maravilhosa. É que eu guardo bem arrumadinho aqui. Beleza? Essa câmera aí. É uma câmera top. É uma câmera que... Olha. Você chega em qualquer lugar. Com essa câmera aqui. Todo mundo fala. Ele é rico. O bicho não é quebrado. Ele tem uma gol pobre. Massa. É uma delícia. Vamos ver se tem uma carguinha. Acho que não tem carguinha. Ou eu não sei ligar. Ou não tem carguinha. Cara, massa demais. Bora abrir aqui pra gente ver ela. Como ela é. Bicho, olha a qualidade disso, cara. Meu Deus do céu. Chega da emoção de abrir. Olha a qualidade dessa câmera, cara. Olha. Essa aqui também nove meses. Não tem como a bateria tá em ordem, não. Cara, olha só. Tela de... Olha o tamanho dessa tela. Cara, isso aqui é uma qualidade top, meu amigo. Essa câmera aqui é top. Até 30 metros de profundidade. Uma delícia. Coisa de louco. Beleza? Pronto. Essa aqui já abri. Eu abro qual agora? Essa grandona aqui. Pronto. Vou abrir esses dois hoje. Opa, já senti plástico bolha aqui. Olha quanto plástico bolha, velho. Vixe, meu Deus do céu. Isso aqui levou nove meses. Irreiro. Não, isso aqui levou... 90 dias. Plástico bolha ali. Ah, rapaz. Isso aqui é a peça da minha padeira. Isso aqui é a peça da minha... Meu Deus. Mais plástico bolha atual. Hoje eu tô parado bem demais. Ah, meu Deus do céu. Plástico bolha saindo pelo lado. Tá vendo aqui? Olha só. Olha aí. Mais plástico bolha. Meu Deus. Esse é do bom, meu amigo. Esse é do bom. Olha aqui, ó. Comprei na China para a minha padeira. Sabe por que eu comprei na China? Porque, ó. O meu tá tudo colado isso aqui. Tá vendo? Tudo colado. Esse daqui não. Tá todo em ordem. Zero bala. Beleza? Com pena China. Todo arrumadinho. Uma delícia. Bacana demais. Bacana demais. Precindo estudante. Então, pronto, galera. É isso aí que eu queria falar. Vamos deixar aí o... Vou deixar na descrição o número do artes para vocês mandar para mim os vídeos. Beleza? Vamos caprichar nos vídeos para ficar aquela coisa de louco. Eu quero ver... Ficar emocionado. Aquela lágrima sai correndo assim. Ai, meu Deus. Como é bacana esses vídeos. Beleza? E eu vou fazer um unboxing dessa bicha aqui bem massa. Eu vou filmar. Fazer uma paradinha da Gol Pobre. Entendeu? E os outros dois pacotinhos. Como é coisa massa também. Que é top. Eu vou abrir no próximo vídeo para ficar um negócio bem bacana. Beleza? Fui aquele abraço. E não esquece, hein. Vai estar na descrição. E já deixa o like. Assina o canal. Quem não assinou ainda. E vamos embora fazer os vídeos. Fui.